Festival Canta Serrada 2018, estamos aqui com Regina Jardim, tudo bem contigo? Como que foi a passada de som, a expectativa que você está tendo para hoje à noite? Foi super tranquila, na verdade os horários são bem distintos e muito rápidos, né? Então a gente tem que aproveitar todo o segundo. Tudo tranquilo, eu também estou tranquila, eu acho que o legal é você estar participando. Se você desesperar, nada funciona, né? Então, está tudo bem. Regina, e projetos, divulgação do seu trabalho, como o pessoal pode conhecer melhor o seu trabalho? Ah, sim, claro. Eu tenho rede social, que é Regina Jardim, do Facebook, e tenho também Instagram, que é Regina 6374. E também você pode procurar no YouTube, eu tenho algumas gravações, aí é só chamar que nós estamos juntos. Perfeito, sucesso, boa sorte para você. Festival Canta Serrada 2018, estamos aqui com o Alex Viola, tudo bem Alex? Que bom você aqui novamente conosco. E essa passada de som, como é que foi? Cara, foi emocionante, para mim eu já estava fazendo a apresentação, a principal, a oficial. Maravilha, maravilha, a energia desse palco, desse teatro, é tudo de bom, tudo de bom mesmo. O coração já fica agitado, né, para a apresentação de logo mais tarde. E assim, divulgação do seu trabalho, o projeto, que o pessoal possa verificar o seu desenvolvimento. Bom, eu tenho uma dupla, Alex Viola e Romerito, Romerito é muito conhecido aí no cenário sertanejo, sanfoneiro, então nós temos uma dupla. E assim, fazemos shows, cidades, aniversário, é só, lá no Facebook, Alex Viola, e tem o nosso também, o Alex Viola.com, entendeu? www.alexviola.com também, falar com a gente, deixa recado lá, que vamos fazer a festa, a sua festa aí, ok? Finaliza aí com o toque da sua viada. É isso aí, Festival Canta Cerrado 2018. Estamos aqui com Mariana Leitieri, tudo bem Mariana? Como é que foi a passada de som agora com essa banda? Nossa, foi uma energia massa demais, eu fiquei muito emocionada, a banda, sem dúvida, né, competetíssima, tira as músicas incríveis, músicos de primeira categoria. E eu estou emocionadíssima, essa música mexe muito comigo, é uma música que eu gosto demais e tinha muita vontade de apresentar aqui para vocês, e aí eu estou muito feliz. Que legal, e trabalho seu, divulgação, projetos, onde te encontrar, você poderia falar um pouquinho para o pessoal? Então, estou aí no cenário goiano, começando aos poucos, assim, não, já, com a força do Canta Cerrado, já tinha até falado isso anteriormente, vem aumentando a procura, as pessoas vêm conhecendo mais, até reconhecendo a rua, as pessoas reconhecem, é uma coisa incrível. E eu estou aí nas redes sociais, Mariana Leitieri, no Facebook, tem uma página no YouTube e no Instagram, Mariana Leitieri, cantora, está lá, vocês vão ver meus vídeos, eu sempre posto alguma coisinha ou outra, e divulgação dos trabalhos, os projetos estão aí, pretendo, estou separando repertório, pretendo gravar logo um disco, estou de olho em muita coisa aí, vamos ver. Que maravilha, sucesso para você. Obrigada. Festival Canta Cerrado 2018. Estamos aqui com Marta Nunes. Marta, como é que foi a passada de som agora, com essa banda? Gente, sem comentários, já é o quarto ano que eu venho, essa banda é impecável, dá gosto, né, porque a passagem é rápida, eles são precisos, não tem o que falar, the best, são maravilhosos. E a sua interpretação, contagiante, qual a sua expectativa para o público agora à noite, para a apresentação dessa música? Tinha muita alegria, eu estou trazendo ela mesmo por isso, pela animação, é o gingado, é isso, é o Brasil, sabe? Eu quero cantar o Brasil. Divulgação do seu trabalho, onde te encontrar, quer falar um pouquinho pro pessoal? Gente, eu canto mais o meu esposo e meus filhos agora, meus filhos cresceram, né, mas eu estou pele de pêssego, e temos um trabalho, Marta Nunes e de Paulo, certo? E fazemos todos os ritmos, e quem quiser nos contratar, pode chamar, tá? Pode dar o telefone, 9-811-15-16-86, falar com o Simval. A gente vai e faz como você quiser, festas, aniversários, casamentos, tudo. Parabéns, sucesso pra você! Festival Canta Cerrado 2018, estamos aqui com Darlene Borges, da Saneago, tudo bem, Darlene? Como é que foi a passada de som agora pela manhã? Foi maravilhoso, vocês têm uma equipe nota 10, a banda, sempre nos acompanha, né, com muito esmero, né, e eu agradeço por essa oportunidade que vocês dão ao profissional da indústria, e pra mim já é, eu acho que a quarta vez que eu participo, e sempre é um aprendizado. Agora com as oficinas, né, que teve antes, nos prepara melhor pra estar desenvolvendo esse trabalho, e pra logo mais estar apresentando um trabalho aí, né, espero que todos gostem. Essa é das oficinas que foi uma nova etapa do projeto, né, então você se sentiu mais segura pra sua apresentação? Sim, foi uma nova etapa, né, a partir desse ano que aconteceu, mas eu achei de grande valor, só achei que às vezes tinha que ter mais participação da galera que é selecionada, eu sei que às vezes é por conta do trabalho, mas pra mim foi muito positivo, me acrescentou muito, e os profissionais foram muito bons e nos ajudaram bastante. Que bom que você está agregando tanto assim, né? E sobre o seu projeto, expectativas, onde podemos encontrar o seu trabalho mais? Olha, eu canto mais na minha igreja, né, e esse projeto me agrega mais por conta do profissional, que eu sou uma profissional da indústria, e eu vejo nesse trabalho uma oportunidade de estar mostrando o meu talento, né, aquilo que Deus me deu, né, que é cantar, que é muito bom. E continue. Boa sorte pra você. Festival Canta Serrada 2018, estamos aqui com Poliana Pimpão. Tudo bem, Poliana? Como é que foi essa passada de som agora com essa banda? Foi muito bom, o resultado foi incrível, tô bem ansiosa pra hoje à noite. Expectativa, público, a emoção dessa música? É muito emocionante, assim, uma música muito forte pra mim, e os meninos trataram com muito carinho, e eu acredito que vai ser incrível. Poliana, e o seu trabalho, né, onde pode ser encontrado mais, o que você está colocando como projeto na música? Então, meu trabalho, eu tenho uma banda só de meninas, nós fazemos samba, música afro também, nós chamamos Banda Madá, eu também tenho meu canal no YouTube, tem vários vídeos lá, pra quem quiser ver um pouquinho mais do meu trabalho, Poliana Pimpão. Perfeito, muito obrigado, sucesso, e uma boa apresentação pra você. Festival Canto Serrado 2018, estamos aqui com Vinícius Batuíra, tudo bem, Vinícius? Vinícius, fala pra gente a sua expectativa da sua apresentação de hoje, né, e o que você está sentindo pra interpretação dessa música que você compôs? Cara, primeiramente eu vou te dizer que não foi eu sozinho que compus, foi eu tive a ajuda do meu filho de nove anos de idade, né, ele que deu assim a ideia, e aí eu fiz uma música com sentido subliminar, entendeu, falando a política brasileira, né, tem uma crítica com o ex-presidente Lula, né, que foi bater o... E acabou coincidindo, né, com a data do festival, né, e eu fui abençoado por isso, chegar, conseguir até a semifinal, espero e chegar a sinais, né, mas, e sobre a música é isso que eu te falei, a música não foi ideia minha, eu não ia roubar essa ideia do meu moleque, foi ele que deu a ideia, e eu sou apenas, daí forma a colorir, mas vai lá, o instrumento dessa música, desse sentimento, né, Luz Vinícius? Muito bom ter você aqui, e assim, passar esse som com essa banda, você sentir a vibração, né, da sua música, como é que foi isso? Cara, eu sou do meio do teatro, então eu antes já... então eu gosto demais do ambiente do teatro, então eu adoro estar em palco, Entendeu? Eu tava tocando, eu tava atuando, pra mim, eu acho que é o momento que eu consigo me despir, ou falar o que eu quero, Entendeu? É... eu acho que é isso daí, é mais... é pra apresentação mesmo, entendeu? Apresentar uma com um trabalho, né, quer dizer, você não escreve uma música pra você guardar, entendeu, só pra você, se você põe ela no papel, geral, geralmente você quer outras pessoas escutarem, então, o negócio tá aí, eu fiz, procuro atingir a... principalmente a parte mais jovem, né, da comunidade. Luiz Vinícius, boa sorte, boa apresentação, muito bom ter você aqui. Festival Canta Cerrado 2018. Estamos aqui com o Genilton, da empresa Cosmed, tudo bem, Genilton? Tudo bem, tudo tranquilo. Como é que foi a passada de som agora com essa banda? Olha, a passagem de som é aquela coisa, já bate o nervosismo, né, porque você faz o ensaio e já fica na expectativa de vir, inclusive que eu vou fazer a abertura de hoje, né, já fica aquele friozinho na barriga, mas tudo tranquilo. Expectativa pra logo mais tarde estar nesse palco, diante desse público, nesse festival? A expectativa é muito boa e estar aqui mais uma vez participando do Festival Canta Cerrado é uma honra pra mim, né. Já participei outras vezes e hoje será também, sem dúvida, muito legal, muito bacana, espero que as pessoas gostem do festival. E é uma honra pro festival ter uma voz como a sua aqui conosco. E assim, a questão da divulgação do seu trabalho, né, redes sociais, onde te encontrar, como que o público pode ir atrás de você? Olha, eu tenho, as pessoas me encontram mais no Facebook, coloco meus vídeos no Facebook e também Instagram e Youtube. Tem algumas coisas minhas no Youtube e a gente tá aí se encontrando pelas redes sociais. Milton, boa sorte, boa apresentação pra você. Festival Canta Cerrado 2018 Estamos aqui com Melina, tudo bem Melina? Tudo bem. Como é que foi a passada de som agora com essa banda? Ai, foi ótimo, é uma honra ter uma banda de músicos tão especiais acompanhando a gente, né, com um arranjo especial. Acho que vai ser lindo. Maravilha. E o desenvolvimento do seu trabalho, onde o pessoal pode conhecer mais sobre o projeto da Melina? Então, eu tenho um trabalho de divulgação bem forte no Instagram, onde eu divulgo todas as minhas composições. Quem quiser acompanhar no Youtube também tem as músicas no Facebook. E logo eu vou cantar em outros lugares também, vocês podem sempre seguir e acompanhar. Qual que é o endereço das redes sociais? É Melina Cantora do Instagram, do Facebook também e o Youtube é Melina Helena. Tá? Se quem quiser acompanhar, bem-vindo. Perfeito, Melina. Muito obrigado pela sua presença aqui no Festival Canta Cerrado e boa sorte. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço. Tô muito contente. Festival Canta Cerrado 2018. Estamos aqui com Brenner Coelho. Tudo bem, Brenner? Tudo bem, graças a Deus. Brenner, como é que foi a passada de som agora com a banda? Cara, sensacional. Tocar com músicos igual esses aí não tem erro. É chegar, tá tudo original em cima. É bom demais, cara. Bacana. E expectativa pra logo à noite você apresentar? Ué, ansioso, né? Expectativa boa. Doido pra que chegue a hora logo pra gente pegar e subir no palco que esse ginásio estiver lotado. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bacana. E sobre a divulgação do seu trabalho? Como achar o seu trabalho em redes sociais? Alguma coisa aí pra falar? Sim. Depois do festival melhorou bastante a questão de visualizações, da música mesmo, no YouTube, nas redes sociais. E a galera vem hoje à noite aí pra curtir. Faça pra nós a sua rede social. Brenner Coelho, Instagram, arroba Brenner Coelho, Facebook, Brenner Coelho com um N só. Segue lá. Boa sorte pra você, tá, Brenner? Festival Canta Cerrado 2018. Nos bastidores do Canta Cerrado 2018, numa adrenalina total, Lília Tomazelli acabou de passar o ensaio dela e tá belíssima a canção, que é cantiga, que ela apresenta, que é uma música de Amaury Garcia. Lília, como é que tá essa experiência aqui no festival? Olha, pra mim está sendo uma... superando as expectativas. Entre ensaios, entre cursos dados pelo SESI, conhecimento de colegas também, experiência, troca de experiências, tô adorando. Muito bom. É, você conheceu todos os participantes. Agora, através desse canal do YouTube, todo mundo tem a oportunidade de ver, todo mundo tá concorrendo. Isso valoriza, facilita, como é que você vê isso? Eu vejo assim, eu não estou competindo com ninguém. Eu estou competindo comigo mesma, né, então eu tenho que fazer o meu melhor. Eu vejo que tem concorrentes que estão de ótimo nível, então é um festival de ótimo nível e eu gosto de competir com pessoas de alta qualidade, né, de profissionais de alta qualidade, então acho que é sempre aprendizagem. Amaury, você que é um cara que participou do Festival do SESI, com até outros nomes, já tiveram os festivais, né, do SESI que vem feito há alguns anos, desde violeiros, virou um festival de música, violeiras de MPB e agora Canta Cerrado. Só que esse Canta Cerrado é uma parceria com a TV Anguera e já teve edição na década de 90, que você foi participante lá também, né. Como é que você vê essa trajetória toda da década de 90 até agora e tá aqui firme com música nova, sempre construindo coisa nova? Ah, é sempre uma renovação, né, Teco? A música, ela nos compele a isso, né, a nos renovarmos, nos transformarmos. Foi um momento importante naquela época, né, em que estava com Juraíuz da Cruz, né, grande nome da música goiana, brasileira. E eu acho que o festival, ele tem essa magia de trazer novos desafios, novas histórias a cada momento, a cada versão. Então, você tem aí o Canta Cerrado, que já é tradicional, que já tem muitos anos, né, que acontecem, mas a cada ano tem uma história diferente, a cada ano tem um desafio diferente, não só pra nós, compositores, cantores, mas pra vocês também da organização, né. Então, eu acho que essa é a beleza, essa é a beleza desse evento, dessa coisa do festival, né, esse congraçamento, essa confraria de músicos, de pessoas que amam a música, porque todos aqui amam a música, né, esse é o ponto em comum que nós temos, mas ao mesmo tempo também enfrentar esses desafios que aparecem do nada, né, aparecem de uma hora pra outra, sabe, mas esse é que é o ponto da história, né, é isso que fica pra contar. É isso aí, Canta Cerrado 2018. Festival Canta Cerrado 2018, estamos aqui com Terra Cabula Vinícius. Tudo bem, Vinícius? Tudo jóia. Como é que foi a passada de som agora aí no palco com essa banda? Foi muito bom, cara, e é muito legal você ver a sua música assim, com a pegada de outra galera, assim, você fala assim, caralho, o que que virou isso? E eu gostei pra caramba, assim. Tu pôs pra... Foi massa. Não, e essa passagem assim, acho que ela já é uma preparação pra o que vai ser, né, à noite, assim. Bacana. E sobre essa questão do projeto, divulgação do seu trabalho, conta um pouquinho pra gente onde é que procura, né, acha mais sobre o Terra Cabula? Terra Cabula tá aí na página do Facebook, só procurar lá Terra Cabula, tem Instagram. A gente tá começando a subir algumas coisas aí pras plataformas Spotify, Deezer, e estamos preparando material novo também pra galera aí. Só procurar lá Terra Cabula nas redes sociais que a gente tá presente. Vinícius, muito obrigado, boa sorte pra vocês, boa apresentação aí mais tarde. Hugo Vaz, acabou de passar o som aqui no Festival Canta Cerrado 2018. Hugo, a sua segunda participação no festival, como é que tá a expectativa agora desse bastidor aqui? Tô nervoso. Tô com a expectativa de me divertir muito. Eu acho que esse é o meu objetivo hoje à noite. Forrar a Companhia de Dança, que pegou essa trilha nossa, né, o primeiro álbum do Mazombo, e transformou isso num balé contemporâneo, que mistura danças urbanas. E a canção Rei Mazombo tá lá no meio, é a viga mestra do trabalho. E você acredita que nós vamos perder o músico Hugo Vaz para o Itamaraty? Eu espero que não. Eu espero que o Itamaraty ganhe um músico. Você tá investindo também na carreira de diplomata? Então, por enquanto eu tô tocando mais que estudando, mas eu acho que nos últimos anos tá meio que pau a pau, assim, estudando tanto quanto cantando e tocando. Então estamos aqui com o Hugo Vaz para o Canta Cerrado 2018. Festival Canta Cerrado 2018, estamos aqui com a Monica. Mônica, tudo bem, Mônica? Olá, tudo ótimo, maravilhoso e ainda mais, assim, a gente acaba de te passar o som com uma banda mega, super, 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 tudo de bom, sabe aquilo? Por isso que eu te perguntava, a questão da adequação da música, né, com a harmonia da banda, como é que você se sentiu no palco ali agora? Bem, o meu disco, essa música, ela tem muito arranjo, vai sax, vai baixo acústico e tem muita coisa e ficou, assim, idêntico. Foi rapidinho, passou, vamos, valeu. Também só os tops, né, tocando ali, gente. O que que é isso? Obrigada! E expectativa para logo mais você apresentar para o público? A expectativa sempre do cantor é aquela, a melhor que possível, que o público venha e que venha com o coração cheio de alegria, com energia positiva, porque o projeto é maravilhoso, dá oportunidade para você mostrar o seu trabalho, para você também conhecer os artistas de Goiânia. Eu acho que as expectativas são, assim, supimpa, tudo de bom. Maravilha, Monika! E para conhecer mais o seu projeto, as suas músicas, está trabalhando em redes sociais, sabe um pouquinho mais para a gente. Sim, pode me encontrar no Facebook, Monika Estevam, tá? Ali você encontra meus vídeos, né, o meu dia a dia, eu também sou escritora, tá, Diego? É Diego, né? Eu sou escritora, lancei um livro recentemente, então ali tem um pouquinho da história toda da Monika. Minha família, é... O nome do livro? O livro chama Zeca e o Pequeno Dinossauro Voador, é para... é Infanto Juvenil. E estou lançando um novo agora, que chama Para Sempre o Sol e a Lua, apoio fundo de arte e cultura. Que maravilha, parabéns, boa sorte para você, tá bom? Obrigada, se eu não ganhar, eu estou feliz do mesmo jeito, gente, venha! Nos bastidores do Cantar Cerrado, o Mardonio arrebentando aqui no ensaio, ao cheiro da manga, já com mais de 1.400 visualizações no YouTube, e agora aqui arrebentando os bastidores. Como é que está a sua expectativa no festival? Bom, estou muito feliz por estar aqui com todos, com essa banda maravilhosa, com toda a equipe, e são as melhores possíveis, porque acabei de chegar do Nordeste, então eu trago, além do cheiro da manga, o cheiro de lá, né? Então eu estou muito feliz de poder estar aqui com todos vocês, poder representar a música brasileira dessa forma, com a letra que diz muito sobre a nossa natureza, que é riquíssima, e sobre a nossa música, que é mais rica ainda. Na música, você traz um ritmo nordestino, é um shot, né? E também você fala do Piauí, que é a sua terra natal, né? Como é que é esse sentimento de trazer o Piauí aqui para o nosso Goiás? Olha, como eu disse anteriormente, o Brasil todo é muito rico, mas quando a gente pega a região Nordeste, a gente encontra vários países em pequenos estados, então o estado do Piauí é um estado que precisa ser mais divulgado, é um estado que ainda está um pouco de lado em relação a tudo aqui no nosso país. Então eu sou apenas um representante da parte artística daquele país, espero que os artesãos, que os dançarinos, que os atores também possam se mostrar e falar do Piauí, e falar que o Piauí também é rico e merece ser visto. E tua música, ela vem crescendo com essa sua participação na Faculdade de Música aqui em Goiás, né? Você veio para estudar, não foi isso? Exatamente. Então essa influência aqui agora da Faculdade de Música na sua vida, no seu trabalho, o que você espera disso? Então, eu estou aprimorando o pouco que eu já trago comigo, né? Porque eu acredito muito que a música, ela nasce com você, mas você precisa desenvolver. E o fato de eu estar hoje em uma Faculdade de Música é exatamente a procura de mais conhecimento para que eu divulgue uma música com mais qualidade. Simplesmente isso. Isso aí, desejando muito sucesso para o Mardônio, que já está na boca do povo, né? Com a música Cheiro da Manga. Festival Canta Serrada 2018, estamos aqui com o Kaique da empresa Furnas. Kaique, que bom você novamente aqui conosco. Nossa, eu que agradeço. Muito bom estar com vocês. Como é que foi a passagem de som agora com a banda, colocando essa música tua para a gente poder começar a sentir o que vem aí? Então, a passagem de som com a banda, a banda é excelente banda, né? Escolhida a dedo, a moçada ali. E dá muita segurança. Então, vai dar muita segurança para a apresentação, você memoriza tempo, compasso, toda a melodia, vai ser bacana. Expectativa do público, a letra dessa música, a movimentação? Essa música é uma música, a letra é uma letra mais reflexiva, mais tranquila, mas ela está com uma levada muito gostosa, né? Essa é uma homenagem para Goiás Velho, falando um pouco de Cora Coralina, Goiandira. E eu acho que o público vai gostar. Tem um reguezinho no meio da música, né? Dá uma mexida no tempo dela, vai ficar legal. Legal. E para conhecer mais o seu trabalho, Kaique, redes sociais, o pessoal pode procurar você como? YouTube, Kaique Borges, Singer, tudo emendado maiúsculo. Nós temos, eu também tenho um SoundCloud, tem muito material lá também, Kaique Borges Singer. Tem composições, entrevistas aqui do SESI, tem contação de caos, tem de tudo um pouco. Bacana. Para finalizar, dá para você tocar uma palinha desse instrumento, que foi muito legal na sua apresentação agora. Esse aqui, esse instrumento é o banzu. Essa é uma adaptação que eu fiz, eu que construo esses instrumentos. Então, eu tenho seis versões desse instrumento, o banzu. É banzu que é feito de bambu, cabaça e tudo bem. Então, vamos lá. Legal, muito obrigado, boa sorte. Valeu, obrigadão. Obrigado a vocês. E vai ser uma festa muito bonita, vai ser jóia. É isso aí. Festival Canta Cerrado 2018. Que beleza a passagem de som do Rodolfo Vieira, que é um cara que já ganhou esse festival 2005, 2006. E agora a gente tem a felicidade de ter ele de volta no Canta Cerrado. Como é que é essa sua volta e esse prazer nosso, assim, que você está dando um prazer para a gente voltar aqui? Ah, prazer é meu, Teco. Então, 2005, 2006, a gente teve a felicidade de ganhar o festival, o antigo festival CESI, né, de MPB. E pra mim é uma alegria enorme estar aqui de novo na casa aqui, participando com vocês aqui, desse evento que hoje cresceu, né, assim, estondou bem maior do que era. E, assim, prazer enorme estar aqui representando aqui. Naquela época nem a gente não tinha o teatro ainda, né, agora com a estrutura do teatro facilitou um pouco mais fazer o festival. Ah, a estrutura também é melhor, era num caminhão, né, caminhão da cultura, lá de som. Mas, assim, era gostoso demais também, a época é muito boa. Então, assim, depois desse tempo estar aqui retornando, participando de novo, defendendo mais uma música autoral aí, pra mim é só alegria, prazer enorme. A música foi mobilizada no canal YouTube, né, do CES Canta Cerrado. Como é que foi a repercussão que você teve? É, a música, ela já tá, já tem tempo que ela tá na mídia social aí, né, na repercussão do site do Canta Cerrado também foi bem aceita lá, o pessoal curtiu lá. Então, a gente espera que hoje aqui, o que a gente quer é mostrar um bom trabalho aqui pro pessoal, que o pessoal possa ouvir, ter, assim, prazer em ouvir a canção e se divertir, enfim, se deliciar aqui das apresentações. Isso aí, vamos com muito sucesso pro Canta Cerrado, a música de Rodolfo Vieira. Festival Canta Cerrado 2018, estamos aqui com o Caetano, que passou agora aqui o seu som, né, junto com a banda. Qual foi essa sensação, essa adrenalina aí pra logo a mais? Foi gostoso, deu um gostinho, assim, do que tá por vir. Essa banda maravilhosa, o ensaio foi, assim, foi ótimo. É isso. Bacana. E sobre seus projetos, Caetano, a questão do seu trabalho, onde o pessoal pode saber um pouquinho mais do seu lado artístico, né, onde o pessoal pode procurar? Pô, quem gostar é só procurar, tem praticamente todas as principais plataformas, igual o Spotify, o YouTube. No YouTube é Caetovevo, no Spotify é Caeto, é Instagram, quem quiser também acompanhar, eu sempre posto coisas lá, eu.caeto. E no Facebook também tem a minha página, que é Caeto. E além do Festival Canta Cerrado, hoje você tá participando de algum outro tipo de evento, alguma outra coisa que pode estar patrocinando, participando da sua música no meio cultural? Não, no momento eu tô, eu sou, é, eu tô autônomo, é, como é um projeto muito novo, eu comecei em fevereiro, eu tenho só um EP e um, e um, e um single. É, mas eu já tô com quatro músicas prontinhas pra lançar esse ano ainda, e tamo quente. Bacana, Caeto, muito obrigado pela sua participação aqui no festival, boa sorte pra você, boa apresentação logo mais, tá? Obrigado a você, obrigado. Festival Canta Cerrado 2018, estamos aqui com Caio Paiva, da empresa Nutriza. Caio, seja bem-vindo aqui no Festival Canta Cerrado. Como é que foi essas passadas de som agora com essa banda? Fantástico, a qualidade da banda é incrível, né, são músicos de alto calibre, então, experiência única, oportunidade que eu quero aproveitar, cada minuto, cada momento aí, e agradeço muito a organização do festival. Bacana, e expectativa pra hoje à noite? Público, a música ali contagiando? A expectativa é boa, assim, a música repercutiu entre amigos, familiares, dentro da empresa, né, as pessoas comentaram bastante. Então eu espero dar o meu melhor, né, sair daqui com a sensação de dever cumprido e aproveitar a oportunidade, aproveitar cada momento mesmo. Legal, Caio. E onde conhecer melhor mais o seu trabalho, né, divulgação, redes sociais, como o pessoal pode procurar? Então, é, eu tenho conta no Instagram, no Facebook, no YouTube, é, só buscar Caio Paiva, Caio com Caio com Y, que eu acho que consegue me encontrar lá. Boa sorte pra você, boa apresentação, é um prazer ter você aqui novamente, tá? Festival Canta Cerrado 2018. Festival Canta Cerrado 2018. Festival Canta Cerrado 2018. Festival Canta Cerrado 2018.